O meu nome é Paulo, da Leroy Merlin, pertence à secção de ferragens e vamos viver o momento que eu faço com a marca da casa. Vamos aprender a substituir um puxador de porta. Para substituir um puxador de porta é necessário medir o diâmetro do espelho do puxador antigo, porque normalmente quando os puxadores estão montados durante muito tempo numa porta, ao retirar, a marca fica na porta. Então é necessário, caso a porta não seja reparada, é necessário tapar essa marca com o novo puxador. Depois da escolha do puxador, vamos então proceder à substituição. Vamos retirar o espelho. Escolher a chave correta. Muitas vezes moemos os parafusos porque não usamos a chave correta. E podemos também escolher entre os vários acabamentos de puxadores que temos. Normalmente existem três acabamentos de puxadores. o inox, o bronze e o latão. Isso tem um pouco a ver com o gosto da pessoa e também com a decoração geral da casa. Devemos sempre escolher também as dobradiças da porta do mesmo acabamento do puxador. Após retirar o puxador antigo, vamos então substituir pelo novo puxador. Desta vez escolhemos um puxador inox escovado, para dar um ar novo à porta, para ficar com um ar mais fresco. Este modelo que eu estou a montar é um modelo roseta, em que o puxador e o espelho são duas peças independentes. Muitas vezes é mais fácil de substituir devido à distância. Podemos escolher. Também existe o modelo placa, que é quando tem um espelho completo. Isto é sempre uma questão de gosto. Pode sempre fazer a substituição, tanto por um modelo, como por outro. apertar bem os parafusos e enroscar a última peça. E pronto, temos o puxador trocado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.